Gente, eu tô adorando esse povo maravilhoso, a gente quer agradecer novamente e vamos tocar forró. Quero ver todo mundo dançando, tem gente aí que não tá dançando não, hein? Vamos lá! Ei, coração, vamos, hein? Essa é a apaixonada! Segura! O meu amor foi embora, estou numa boa hora, de olho na outra paixão. Na maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida de pião. Tô feliz vivendo assim, na dor eu odeio o fim, tristeza eu venho no chão. Saudade eu mandei pra solidão, cortei de história, como faz um campeão. Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou. Sorri pelo meu cavalo, sorri pelo meu amor. Amado não é difícil, difícil de se achar. Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar. Se você quer ver, não, não é difícil, não é difícil, não é difícil, não é difícil, não é difícil. Com certeza, como faz um campeão. Solta no caixa, reluciada Da paixão interna, tudo é gostosa Que tá na cama O meu amor foi embora Estou numa boa agora Te olho na outra paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida é de pião Tô feliz e mesmo assim Na dor eu mudei o fim Tristeza, joguei no chão Saudade eu mantei Vão e solidão Contei a história como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Sorri pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher unida no espaço Se encontra em qualquer lugar Paixão de pião é foi De violeiro é viola Tô de amor que se foi Só um amor consola Banana solda no caixa Melanciada na mão Minha paixão é paixão Que tá na cama Paixão de pião é foi De violeiro é viola Tô de amor que se foi Só um amor consola Banana solda no caixa Melanciada na mão Minha paixão é pela Fruta gostosa Que tá na cama Tá gostoso Que coisa boa, João Boa Demais Demais Tô percebendo que o povo aqui gosta de um forrozão lascado Então nós vamos continuar com esse forrozão lascado É isso aí Eu tenho ideia do que o cara